Olá, meus amores! Estamos de volta! Olha, eu aqui de novo e hoje com a abertura de caixa do meu recebido, né, gente? Hoje eu vou mostrar já aberto, tá bom? Pra gente ganhar um pouco de tempo. Vocês sabem como vem super embalado os produtinhos da Hiroshima. E é com muita gratidão, muito amor e muita alegria que eu faço esse vídeo pra vocês. Se você gosta desse vídeo, desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Então, meus amores, dessa vez veio totalmente diferente, tá? A Hiroshima mandou um novo folderzinho maravilhoso que eu vou estar lendo pra vocês, ó. Vamos ler juntas, tá bom? Deixa eu ver se dá pra focar. Preparamos esse lindo presente para você brilhar ainda mais nas festas de final do ano. Chegou a época mais alegre e cheia de amor do ano. Agradecemos a sua parceria durante 2021 e desejamos lindas festas com muito amor, alegria e prosperidade. Catálogos Hiroshima. Gente, eu também desejo pra todos do Catálogo Hiroshima, toda a equipe Hiroshima, um final de ano abençoado. Agradeço de coração a nossa parceria durante todo esse ano de 2021, que foi maravilhosa, tem sido maravilhosa. E eu espero, eu creio, tenho esperança que essa parceria continue pelo ano de 2022 e assim sucessivamente, tá bom? Gente, esse aqui é o folder da Hiroshima. E aqui estão os meus mimos. Olha como é que veio bem embalado, gente. Com uma seda e um... Ai, gente, um adesivo maravilhoso. E aqui dentro está os meus recebidos. Gente, tô apaixonada por essa embalagem. Hiroshima, amei! Vamos lá, gente, vamos conferir. Aqui, ó, nós temos dois looks, tá bom? Em piquê. Todos os dois são de piquê e são muito parecidos. Esse daqui é piquê com devorê, branco, né? E esse preto é piquê com o Rex, da moda plus size. Esse aqui é da moda feminina e esse da moda plus size. Todos os dois no tamanho GG, porque os dois têm comprimento médio. E vamos, vamos ver quem é o primeiro, quem é o meu primeiro. Vamos no branquinho. Porque, gente, já tem muito tempo que eu tô querendo um look branco da Hiroshima. Faz muito, muito tempo, tá? E eu sempre falava que ia comprar no final do ano, porque a Hiroshima geralmente só põe os looks brancos no final do ano. E acabava que eu não conseguia comprar. Da última vez, quem comprou o look que eu queria muito foi a minha mãe. Eu fiquei sem. E esse ano eu falei, não, de todo jeito eu vou ter que ter um look branco da Hiroshima. E pedi esse daqui. Pedi no GG por causa do comprimento, como eu falei, né? Eles são comprimento médio. Então eu pedi ele no tamanho GG pra poder ficar um comprimento legal pra mim, tá? E, gente, que vestido maravilhoso. Ele tem aquele detalhe da cintura. Gente, ignora os barulhos, tá? Tá tendo falatório ali na rua. Mas olha só se ele não tem aquele detalhe que faz a cintura que eu amo. São tubinho, tá? Ele tem essa... Esse não é devorê, gente. Eu me enganei. É renda, tá? Me perdoe. É porque essa renda tá tão parecida com a devorê que eu pensei que fosse. Até quando eu vi no catálogo, depois eu li que era renda. Esse babado aqui, ó. Eu já vi em abertura de caixa esse vestido e já tava apaixonada. Olha que babadão. Aquela renda gostosa. É macia. Olha, gente, como é que é a manga dele. É muito perfeito. Muito perfeito esse vestido, gente. Quem ainda não pegou e tá querendo o vestido branco, eu super indico esse daqui. Vamos ver no corpo como é que vai ficar. Atrás, ele tem a costura até nessa parte do babado, olha. Tem a costura no babado e tem a costura no vestido em si. Eu tô com cuidado aqui porque o vestido branco já viu, né? Ele é um pouco transparente, dá pra vocês verem a etiquetinha dele aqui. Mas eu sempre uso com shortinho, então... Ou cinta. Acredito que não vai ficar tão transparente no corpo. Até porque eu tenho outro vestido, só não é todo branco. Em piquê. Ele é branco com preto. Branco com listra preta. E eu amo. Gente, amei. Amei, amei e amei. Já vou experimentar esse vestido. Vamos só ver o elastano dele, né? Piquê, geralmente, tem bastante elastano. Esse não tem, não, gente. Ainda bem que eu pedi no GG, porque ele, ó, tem pouco elastano. Geralmente, piquê tem bastante, ó. Assim, ele tem mais. No comprimento, ele tem mais. Eles fizeram a malha mais deitada. Então, ó, ficou com pouco elastano, só no comprimento que tem. Vamos para o próximo. O próximo, gente, é esse daqui, que eu fiquei muito encantada. Eu queria muito alguma coisa em lurex. Desde a outra vez que veio lurex dourado, porque eu tinha um vestido e eu acabei me desapegando dele, porque ele estava muito curto. Ele também era em piquê, era piquê com cirrê e lurex. Esse é só piquê com lurex, gente. E é lurex prateado, diferente do que eu tinha. Mas é o mesmo modelo daquele ali, ó. Também, gente, isso é uma... Essa é a minha cara! Ai, meu Deus! Eu amo o brilho, né? Então, que coisa mais linda, gente. A minha cara chegar, chegando, chamando atenção. Que vestido lindo, lindo. Vamos ver o elastano desse, ó. Mesma coisa do outro, tá? É a mesma coisa. Não tem quase nenhum elastano. Também é no GG, tá? E não achei o GG grande, não, tá? O outro ainda é maior. Esse da Pliscese está menor do que a moda feminina. Tô achando ele menor. Mais curto, tá? De cintura é a mesma coisa. Mas ele tá mais curto. Piquê, geralmente, não tem transparência. Quando o piquê é escuro, ó. Não tem transparência. É um tecido grosso, é um tecido bom, que todo mundo ama. Esse vestido é praticamente a mesma coisa do outro. Só muda que o outro é branco e o detalhe é em renda e esse é lurex. Mas é o mesmo modelinho. Atrás, ó, também tem a mesma costura no babado, ó. Tem aqui e tem no vestido, descendo. Só que o babado desse é um pouquinho menor no comprimento, tá? Ele não é tão grandão quanto aquele babado lá. Mas vamos que vamos experimentar esses dois looks maravilhosos. Meninas, estou passada. Deixa eu tentar arrumar essa luz aqui, gente. Tá tão escuro. Vamos lá, vamos ver. Acho que deu uma melhorada. Só que agora estourou. Ô, meu Deus. Queria que vocês vissem o detalhe. É que tá muito escuro. Muito escuro mesmo. Olha que coisa mais linda. Esse caimento é perfeito. Perfeito. Ele marca, sim, a barriga, porque piquê marca. Mas olha, tem que o rochinho que marcou tanto. Não achei que tá marcando tanto. Pensei que ia ficar mais apertado. Olha, gente, isso é a coisa mais elegante. Eu coloquei com um escarpão dourado. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas fica pra andar chique, né? Dourado. Uma clotheszinha. Eu procurei minha clothes dourada, não achei. Peguei essa mesmo. Só pra pedir que tô indo pra uma festa. Fecha de final do ano, gente. Que perfeito. Muito perfeito esse vestido, gente. O caimento dele é maravilhoso. Vou mostrar atrás. Olha. Esse babado, gente, é muito perfeito. Eu amo babado, né? Tô encantada com esse vestido, gente. Encantada. Vamos ver se hoje eu consigo fazer as fotos dos vestidos de hoje. Esse vestido. E também os que chegaram e eu não postei fotos ainda, porque eu não tive tempo, gente. Não tive tempo. Hoje eu tô até um pouco tonta. Parece que a minha pressão deu uma queda de pressão. Não sei. Quando eu vim do centro do correio buscando esses vestidos, eu me senti um pouquinho mal. Mas eu vou fazer de tudo pra estar fazendo as fotos pra vocês verem. Gente, que recebido maravilhoso. Tô me achando, tá? O único problema que eu tenho em usar branca é que as coisas daqui a pouco estão todas cheias de barquinha marrom. Devido a minha base, gente. Que eu tô sempre passando a mão no rosto, a mão na roupa. Eu tô parecendo criança, mas é assim mesmo, né? Gente, tô apaixonada. Muito apaixonada nesse vestido. Dá nem vontade de tirar. Vou tirar que é pra vocês verem o segundo, né, gente? Olha, gente, que fofo é esse vestido também. Gente, esse lurex é bem macio, tá? Por fora, sim, ele é mais áspero, mas por dentro ele é bem macio. Não incomoda. É exatamente igual o que eu tinha. Só que o que eu tinha, como eu falei, era dourado ao invés de ser prateado. E era bem diferente no modelo. Mas esse daqui, gente, tá muito lindo. Vou mostrar atrás pra vocês. Como vocês podem ver, ele vestiu muito bem. E como eu falei também, ele é menor em comprimento. Ele é um pouquinho menor, ó, mais curto do que o branco, tá? Lembrando que esse daqui é da moda full size, tamanho GG. E o branco é da moda feminina, tamanho GG. E os dois é comprimento médio, tá? Eu tô muito apaixonada por esse vestido. Esse vestido é muito festeiro, né? É muita elegância, chega chegando. Assim, pra você que gosta de arrasar, gosta de um brilho, pode se jogar nesse vestido, gente, ó. Pode se jogar que você vai arrasar mesmo com ele. Eu tô encantada com esse vestido, gente. Encantada com esses dois looks. Achei eles maravilhosos. O que vocês acharam? Então, meus amores, essas foram as minhas escolhas. Deixa eu dar uma ajustada aqui. As minhas escolhas dos recebidos da Hiroshima. Que eu não me arrependo nada, nada. Porque eu tô muito apaixonada. Parece que esses dois looks foram feitos pra mim. Tá? Um detalhe é que ele fica aqui, ó, desdobrando, tá? Mas isso não incomoda, não. É assim mesmo porque esse tecido aqui, ó, acaba puxando o tecido de baixo, ó. Mas é assim mesmo, tá? Gente, muito, muito bem feito. Parecendo uma perua. Mas eu sei... Quem me conhece sabe. Eu adoro brilho, gente. Adoro brilho. Claro que eu saí com um vestido todo em lurex brilhando no sol. Mas eu gosto de um detalhe com brilho, sabe? Eu amo e amo babado. Então, esses vestidos são perfeitos pra mim. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês amaram esses vestidos assim como eu, já deixa aí o seu like, deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessas escolhas. Eu, particularmente, amei. E se você ainda estava em dúvida entre algum desses modelos, eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa, é só escrever que eu tento responder na medida do possível. Um beijão, meus amores. Fique com Deus e até os próximos vídeos.